Música Parece que a estrada originalmente nasceu dentro da... Entre os corações, é o caminho certo, as placas indicam, o GPS indica, mas não é rodoviário, tem os cuidados de dirigir na cidade, não tem semáforo, não tem nenhum semáforo, mas lombada. Bom, nós estamos aqui na LMG 862, que é a estrada que faz a ligação, Três Corações, Santomé das Letras. A estrada está boa, o asfalto está bom, liso, não tem buraco, tem faixa, olho ligado, sinalização, vertical. Está tudo bem funcional, ela não tem apostamento. Música Música 42 quilômetros depois de Três Corações, a gente chega em... São Tomé das Letras, e a primeira coisa que a gente vê aqui é buraco, monte. E é tão extremo, que aqui é uma avenida, mas a pista de lá, ela está quase intransitável. Música Bom, a gente está junto do centro da São Tomé das Letras, e aí aqui o pavimento é pedra, não é paralibípedo, não. É pedra mesmo, então, precisa andar devagar. Não dá pra correr, não. É primeira. Música Bem larga, a gente já cruzou com vários carros, motos aqui, vai ser bem movimentada mesmo. Mas é terra, então... E aqui a terra é uma terra, ela é uma terra de bastante pedra, então não dá pra correr, não. E você ficar procurando o nome da sua pousada no meio desse monte de placa, não é muito fácil, não. Música Música